A me possuir De repente o sol se foi E a lua não vai vir Tô sozinho nessa noite Sem você perto de mim Quando você chega As nuvens vão embora O sol brilha, a lua vem É felicidade agora Eu sei, o tempo vai passando O desejo aumentando Na vontade de te amar Eu sei, o tempo vai passando O desejo aumentando Na vontade de te amar Você me traz um tempo bom Um dia mais Você me traz um tempo bom Um dia mais É com imenso prazer que eu chamo Meu amigo, meu irmão José Alpassão, tá o vaso comigo Ô meu amigo negão Tamo junto e misturado Geração 3, vamos nessa Bora cantar Mas quando você chega As nuvens vão embora O sol brilha, a lua vem É felicidade agora É felicidade agora Eu sei, o tempo vai passando O desejo aumentando Na vontade de te amar Eu sei, o tempo vai passando Eu sei, o tempo vai passando O desejo aumentando Da vontade de te amar Você me traz um tempo bom Um dia mais Você me traz um tempo bom És minha paz Você me traz um tempo bom Um dia mais Você me traz um tempo bom És minha paz Sinto o vento me tocar Fecho os olhos pra sentir Imaginando teus carinhos A me possuir De repente o sol se foi E a lua não vai vir Vou sozinho nessa noite Sem você perto de mim Quando você chega As nuvens vão embora O sol brilha, a lua vem É felicidade agora Eu sei, o tempo vai passando O desejo aumentando Na vontade de te amar Eu sei, o tempo vai passando O desejo aumentando Na vontade de te amar Você me traz um tempo bom Um dia mais Você me traz um tempo bom Um dia mais É com imenso prazer que eu chamo Meu amigo, meu irmão José Alpaçom Tá o voz comigo? Ô meu amigo legal Tamo junto e misturado Geração 3 Vamos nessa? Bora cantar! Mas quando você chega As nuvens vão embora O sol brilha, a lua vem É felicidade agora Eu sei, o tempo vai passando O desejo aumentando Da vontade de te amar Você me traz um tempo bom Um dia mais Você me traz um tempo bom És minha paz Você me traz um tempo bom Um dia mais Você me traz um tempo bom És minha paz Vem comigo é assim que eu quero ir Vai lá Adoro, adoro, adoro Demonstrar o meu amor É algo jeito Expressar o que se passa Em meu peito Mando em cores, contravalho Até telemessagem Já pensei na sua rua Ah, tu e seu nome Junto com o meu em mim Tá subindo o palco Pra me declarar pra ti Na rádio louco Tu já sabe que sou eu Quem está falando Mas eu tô ligando Pra provar Que eu te amo Quero ouvir Vai lá Se quiser me chamar de louco Eu me ligo Pro que falam Essa música com todo o meu amor É pra vocês Esse que fala, hein Se quiser me chamar de louco Eu me ligo Pro que falam Vou ligar pra rádio Que me declara Só pra você Salve, salve G3 ao vivo Vem, vem, vem Quando em cores, contravalho Até telemessagem Já pensei na sua rua A tu e seu nome Jogou o meu em mim Tá subindo o palco Pra me declarar pra ti Na rádio louco Tu já sabe que sou eu Quem está falando Mas eu tô ligando Pra provar Que eu te amo Vem com G3, vai Se quiser me chamar de louco Eu me ligo Pro que falam Essa música com todo o meu amor É pra você Se quiser me chamar de louco Eu me chamar de louco Eu nem ligo Eu nem ligo Esqueça Pro que falam Vou ligar pra rádio E me declara Só pra você Oh, maravilha Oh, maravilha Oh, 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 oh G3 da veia Vale mais sucesso Bora recordar sucessos que marcaram momentos e épocas assim Vamos lá Oh, maravilha Alô, cebola Essa é pra ti Carami Hoje eu acordei triste demais Perdi o meu sorriso a minha paz Eu me lembrei de você E comecei a chorar Mas difícil, baby Sem você não dá Vem comigo Quero te encontrar Sem você não dá Você é a grande estrela Do meu céu Então volta e vem pra mim Meu doce mel Estrelas brilhavam nos olhos Só você e eu Nossos caminhos se cruzaram Agradeço a Deus Sem horas e sem lugar marcado A felicidade A felicidade é esse prazer As vidas e o coração Suba de estrelas Iluminado Onde a raiva e a raiva e a raiva e a raiva e a raiva Vamos lá Era só que eles ao viver Vamos aí Como eu te conheci Fiquei louco Quase morri Disparou meu coração Um sonho lindo De paixão Meu sonho é te namorar Hoje o tempo Que custa Esperarei até o fim Porque te quero muito Só pra mim Vem dançar Minha rainha Chega de ficar sozinha Eu te dou todo o meu reino Para você ser saminha Vem dançar Minha rainha Chega de ficar sozinha Eu te dou todo o meu reino Para você ser saminha Olha só você—só, vha! Ou, 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 ou ou that Olha,凄, ou, 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 ou ou, 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 ou a lei G3A! Cabeça de tudo que a gente passou São palavras que dói, acabou E realmente tem que admitir Que de tudo nada sobrou Dói como dói quando acaba Mesmo que tenha virado rotina Mais que nada Parece que nenhum de nós dois Lembrou do grande amor Que um dia havíamos orado Eterno, mas que história é essa de eterno Parece que a gente combinou Que brincávamos por um tempo de amor Eterno, mas que história é essa de eterno Parece que a gente combinou Que brincávamos por um tempo de amor Dói como dói quando acaba Mesmo que tenha virado rotina Mais que nada Parece que nenhum de nós dois Lembrou do grande amor Que um dia havíamos orado Quero ouvido Eterno, mas que história é essa de eterno Parece que a gente combinou E brincávamos por um tempo de amor E brincávamos por um tempo de amor Eterno, mas que história é essa de eterno Parece que a gente combinou E brincávamos por um tempo de amor Beleza, meu povo A galera que tá em casa assistindo a gente Vai o nosso carinho Nosso boa noite especial A todos que estão assistindo a gente Nós somos a banda Geração 3 Obrigado pelo carinho E a presença de todos Que estão na sua casa Nos seus aposentos Nos assistindo Ok? Falou? Vamos que vamos Para o fundo da grota Estrancão, Galdera Mais ou menos assim Vamos lá Fui criado na campanha Quem lançou de barro e capim Por isso é que eu canto assim A relembrar meu passado Eu me criei arrebentado Dormindo pelo galpão Perto de um fogo de são Os cabelo Os cabelo e empolançado Os cabelo e empolançado Os cabelo e empolançado Os cabelo e empolançado A quinta chaleira Já quase no cara o dia E o pegode A regra e linda na trevaria E quando o passar a cura Vai cantando em polerada E escutou que todo o sorro E lá no pequeno Que ele se pôde outro dia A boca na frente me aparece, eu zoei E fiz a pernodecada, batiz com a cacassorrada Alegacia! Uma cama de peleiro, me acordou de madrugada E soltou uma mão pelada, aguantou no banhadão Eu me criei do Quibaguá, forrando o sistema antigo Comendo o pez, eu me sinto, com pouca graça e sem sol Quando eu rompo esse ladrão, naquilo da saleira Ele é quase no claro é o dia, eu pego de arrega Ele está na prevalia, enquanto uma saracura Vai cantando em polerada, e soltou o vento de um sorro E lá no pequeno, que ele estupou do santo A boca na frente me aparece, eu marquinhos E fiz a pernodecada, batiz com a cacassorrada A boca na frente me aparece, eu me sinto, com a cacassorrada A boca na frente me aparece, eu me sinto, com a cacassorrada A bolonhada de calor Sou meu bem, eu não estalo, e sigo minha campeirada E uma pernode ressalveada, ouvi e me espanta o cavalo Quando eu rompo esse ladrão, naquilo da saleira Ele é quase no claro é o dia, eu pego de arrega Ele está na prevalia, enquanto uma saracura Vai cantando em polerada, e soltou o vento de um sorro E lá no pequeno, que ele estupou do santo A boca na frente me aparece, eu marquinhos E fiz a pernodecada, batiz com a cacassorrada Diretamente, galera de carona com as bandas A nega esteira vai zoar Olha a bombaça preta mochada Eu vou botar a nega velha pra dormir A minha bombaça preta mochada vou botar Vou botar a nega velha pra dormir A minha bombaça preta e meu paletão vou botar Vou saindo, vou definir, vou sumir Pegar o rumo do bailão, a mulherada eu vou dançar Eu era solteiro e vinha na farra Em casa do ramoça, a mulherada me agarrava e me beijava Não tinha hora pra agandar Até que um dia o rapaz só me pegou Pega de tudo, vou me casar A minha doção é que não me abandonou Por isso uma fugidinha, às vezes eu tenho que dar Eu vou botar a nega velha pra dormir A minha bombaça preta e meu paletão vou botar Eu vou botar a nega velha pra dormir A minha bombaça preta e meu paletão vou botar Vou saindo, vou definir, vou sumir Pegar o rumo do bailão, alô sonfoneiro vem Eu vou botar a nega velha pra dormir Eu vou botar a nega velha pra dormir A minha bombaça preta e meu paletão vou botar Vou botar a nega velha pra dormir Eu vou botar a nega velha pra dormir A minha bombaça preta e meu paletão vou botar Vou saindo, vou definir, vou sumir Pegar o rumo do bailão, alô sonfoneiro vem Eu era solteiro, vinha na farra Eu pra cá do ramoça A mulherada me agarrava e me beijava Não tinha hora pra agandar Até que um dia o rapaz só me pegou Pega de tudo, vou me casar A tentação é que não me abandonou Por isso uma fodidinha Luciano Moraes Eu vou botar a nega velha pra dormir A minha bombaça preta e meu paletão vou botar Eu vou botar a nega velha pra dormir A minha bombaça preta e meu paletão vou botar Eu vou botar a nega velha pra dormir Eu vou botar a nega velha pra dormir A minha bombaça preta e meu paletão vou botar Eu vou botar a nega velha pra dormir A minha bombaça preta e meu paletão vou botar Eu vou botar a nega velha pra dormir A minha bombaça preta e meu paletão vou botar Dê carona com as manas Olha, garoteiro, velho, mais uma assim Fica malica, filha do velho madico Morena reta, cadê essa do peito de brinco Mandam dizer que quer bater o papo comigo E eu tô crescendo o artigo, me dê um teclado taco Tomei uma hora que tem bem a melena Vou botar pra essa morena que tem uma força do taco Tomei uma hora que tem minha morena Vou botar pra essa morena que olha o palco e na cavaco Levou de bico, vira bico e a vaca Vou botar pra esse café, olha o palco e na cavaco Levou de bico, vira bico e a vaca Vou botar pra esse café, olha o palco e na cavaco Oh, maravilha! Assim! Tá ligadinho! Se a garalele saiu, ele saiu, unserer contando E a barbada me apertando, rocando, querido, tatuá Era má daria, com o vasinho da sem bolinha Primeveu a secoladeira, sabeia e chica na pra Era uma araninha com a zica simbolinha Preveu a circulanteira, sabia se cala boa Meu vô de bico, vira biquinha macaco Vou botar pra chica velha, qual é o pau que ira cavaco Meu vô de bico, vira biquinha macaco Vou botar pra chica velha, qual é o pau que ira cavaco Meu amigo negão, vou mostrar pra essa galera O gaitaço do G3 Contigo o sanfoneiro, vem Para subir, para subir, para subir Beleza meu povo Ô maravilha Meu amigo Paulinho Gente A gente quer agradecer, desejar A página de carona com as bandas Com certeza Paulinho Vou deixar esse cara falar um pouquinho Claro mano velho Deomédio Stercio Linha, é o nome dele Tá aqui ó Muito boa noite galera Geração 3 Realmente quem agradece Porque a parceria que nós criamos há mais de anos Começou numa brincadeira Num baile Meu amigo Marcos tá aqui, sabe dizer Foi num baile beneficente que nós fizemos na cidade de Sobradinho Lá pro nosso amiguinho Heitor E passou Não, não, não Rapaz, o nosso gorila tá bufando rapaz Foi outro, falou Não, mas a gente tocou dois Isso, isso, isso Mas assim, o do primeiro Nosso amiguinho lá tá bufando Deus abençoe, né Isso, na cidade de Barama Lá nós tocamos Estrela Negra Show Geração 3 Gurizada da banda Anjo lá, né Então assim pessoal Eu tenho a agradecer essa gurizada De lá pra cá Tocamos vários bailes juntos Já andamos de ônibus Fizemos folia, né gurizada Isso, legal E o de carona com as bandas tá sempre aí Né pessoal Então, hoje nós viemos aqui apresentar essa live Aqui junto com a gurizada E é uma live beneficente também Né meu amigo Marcos Ela é em prol do Recanto da Vida Isso, o Asilo de Candelária Recanto da Vida É o Recanto da Vida O Asilo de Candelária, né Então pessoal Assim ó Pedir pra vocês De coração, vocês que nos seguem São 45 mil seguidores da página de carona com as bandas Eu peço a vocês Doe um real, cinco real, dez Enfim, vinte centavos, trinta centavos Tudo que vier é bem-vindo O Recanto agradece E nós da banda Geração 13 De carona com as bandas também, né gurizada Com certeza E vamos Vamos de música então de novo O que que vamos fazer? Galera, assim ó Ah, vamos mandar um abraço Isto Que é Ah, isto, né Nós temos nossos patrocinadores Na próxima No próximo intervalo Nós vamos passar aí os patrocinadores Eu vou pedir pro meu batera Viu meu batera Se tu puder mandar pra mim ali no No meu celular Eu vou liberar o teu celular A tua nega véia Ela pediu pra mim Ela disse assim ó Não deixa ele no celular Porque senão vai dar bagunça Aí ó Viu se a nega véia do nosso batera Estiver olhando Eu vou dizer assim ó Estamos cuidando bem do homem Não vai ser perdendo o caminho, né Só se cair com o negão Se cair com o negão aqui Daí Né Ô negão Assim ó Tem mais uma coisa Curizada da Jaguar Segurança Então tudo ligado Tudo ligado Jaguar Segurança Curizada ó Eu vou pedir pra eles Se eles conseguem tocar o alô Segurança pra vocês Beleza? Tá? Agora? Mas ó Fechou então Vamos então no segundo bloco Então nós vamos falar Do nosso patrocinadores O nosso batera Manda pra nós aí Tá aqui? Então tá Beleza Isso aí então Grande abraço Então eu vou entregar pra essa curizada aqui Porque é bailão meu fim Amigo Paulinho Vou dar um grande abraço também Pessoal da banda Passarela Nosso amigo Luciano Divulgou nosso trabalho Com certeza Só tem a agradecer E as demais bandas A gente vai falar Ao decorrer da live Com certeza Mas antes de tudo Eu quero mandar um abraço especial Gente Você sabe aquele cara Que incomoda a gente A semana toda? O nome dele é Giovanni Alves Meu amigo Cebola Meu cunhado Cebola Cebola Aquele abraço especial pra ti Meu velho Ó Temos junto e misturado Ok Minha filhota Lavinia Giza Te amo Ok Alô segurança É nome dela Alô segurança Vai na briga Ouço o que esse apaixonado diz Meu amor Tá dançando com o outro Alô segurança Fica de olho em mim Ô trem doido Vem E virando na lembrança Meu amigo segurança Lembro quando a gente se amava A gente brigou E a vida continuou Hoje no lugar Esquerra vai Eu vou Tá doendo Confesso Segurança Eu peço Se ponha um minuto Em meu lugar Sei que a Italiana E ela quer voltar Mas se ele Besar ela Eu vou brigar Alô segurança Vai na briga Ouço o que esse apaixonado diz Meu amor Tá dançando com o outro Alô segurança Fica de olho em mim Alô segurança Vai na briga Ouço o que esse apaixonado diz Meu amor Tá dançando com o outro Alô segurança Fica de olho em mim Ô trem Já que o segurança tava me cuidando Eu briguei a subir pro quarto doze Ha ha Valeu, andações, meus colegas Que um abraço especial Falou, galera Valeu, quarto doze A gente se encontrava E pra manter segredo Era sempre no mesmo lugar Hotel, bebida da estrada Era nossa parada Pra gente se amar Naquele quarto eu te amei Te dei amor Me entreguei Me entreguei Foi ao paraíso Mas no último encontro Ela marcou e não veio Perdi meus olhos Quero ouvir No novo ponte doze No novo ponte se acabar O quarto doze daquele motel Galera que estiver em casa agora vai cantar e arrastar o pé com o G3 assim, ó Tô bebendo demais é o nome dela, bora com a gente! Tô com nossa canção, foi um baque dentro do meu coração Já não sei o que dizer pra fazer você voltar Você foi dizendo que era meu do fim Minha vida já não tem mais direção Os meus dias eu vivo na escuridão Seu sorriso me persegue e o seu cheiro pela casa Me entorpece e me deixa serra Alô, Tatinho! Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais Tô saindo demais Tô saindo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô triste demais O inverno está secando e eu aqui Solitário em paz do entretom A areia está acesa e o bebê do nosso vinho Tendo como companhia a tristeza Tô lembrando nossos dias de alegria Fosse linda, muita mesa enquanto ia Corta a lenha para o fogo, vá depois te amar de novo Pois te amar era somente o que eu queria Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa E com a noite acordado Tô chorando demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa E com a noite acordado Tô bebendo demais Tô bebendo demais Tô bebendo demais Tô saindo, Maurinho Tô saindo demais Já não volto pra casa E com a noite acordado Tô bebendo demais Tô bebendo demais Tô bebendo demais Com os meus administradores Devem estar ligadinho A Grace Garcia e o Alex Dalmolin Estão lá em Santa Maria ligadinho na página da Banda Geração 3 Na nossa página Na live E os nossos apoiadores Casarão Verde Lojas Casarão Verde de Candelária Né, pessoal? Posto Esquinão Dos nossos amigos lá de Candelária também Posto Esquinão Pior combustível você encontra lá no Posto Esquinão em Candelária Silva Lanches de Candelária também né pessoal açougue quibifão é a melhor carne, é aquele churrasco de domingo que eu fiquei sabendo que o Marcos vai pagar a carne é o Marcos ali o outro sócio, o Ronei esse é o nosso gaiteiro vai pagar a carne, vamos lá no quibifão então o Wagner Beer que é a melhor cerveja gelada, negão vai ter cerveja gelada e carne assada domingo, negão, tá, então é lá lá no nosso patrocinador salão gigante de Santa Cruz, temos só por voltar os bailes, não vamos arrastar a chinela, vamos pro gigante em Santa Cruz Funilaria a L de Candelária também, tá nos apoiando, o Rodrigo do Sorvete Arena Puntel meu amigo Hebraim, o Hebraim tá ligado lá, botou um telão lá na Arena Puntel e tá metendo live da geração 3 lá, mandou pra nós uma foto aqui no grupo do De Carona com as bandas DJ Michael Rangel quer uma festa aí, participação aí busca o guri lá que o guri é bom raspadinha estrela da sorte quem sabe, né, vai que nós fica ricos, né sonhando, sonhando, não quer demais ainda mais nessa crise ainda mais nessa crise Deus, se eu chegar e ficar rico eu compro um ônibus pra vocês eu reformo a banda, faço tudo mas Deus livre promessa é dívida promessa é dívida só que primeiro eu tenho que lembrar da negavesta apoi ah, tá certo ah, Deus livre, tá em casa olhando nós lá é, salão de beleza gata linda mulherada aí quer ficar bonita lá pro gata linda, né Deus livre, vamos ficar umas gatas com os dias, né G3 sonorizações de Felipe Júnior, né os guri aí da alô, Felipinho é, Felipinho, tá ligado? um abraço pra ti, meu galo beleza? né, o DJ GESA, gurizada lá G3 sonorizações, tão lá dele que dele ligado, né era pra tá aqui junto com nós essa tigrada, não vieram? tu tá louco? é isso aí então e lembrando novamente, pessoal essa live ela é beneficente, né, gurizada? então assim, ó o benefício tudo que for arrecadado vai ser destinado pro recanto na vida de Candelária que é o asilo, né, gurizada? então assim, ó novamente eu peço pra vocês façam suas doações um real, cinco real tá ruim tá ruim a gente sabe que tá ruim tá ruim pra ti que tá olhando tá ruim pra mim mas aí tu imagina pra quem tá lá, né dependendo lá de ajuda lá do asilo, né nossos velhinhos, tá? então assim, pessoal se você quiser doar um real, cinco real cesta básica, alimento enfim, tudo que vier é bem-vindo, tá, pessoal? o que vale a intenção de vocês tá? pode passar direto pro presidente lá do recanto da vida se quiser tá no canto da live aí também, né passando ali se vocês quiserem olhar mas nós vamos passar aqui, tá, pessoal? liga lá no 99 9752 2227 fala direto com o presidente lá do recanto da vida é pra fazer a doação quer também deixar lá na sede da banda com o Marcos com o Ronei lá no Passacete comigo em Sobradinho lá no Hospital São João Evangelista em Sobradinho com os gurias aqui, o negão já ali, o seco ali não tem problema também mas assim, gurizada tem mais uma enquanto vocês estavam tocando bailão tava só as negavéia passando passando mensagem ali perguntando se vocês estavam mesmo aqui se a live era ao vivo e se eu tava cuidando bem de vocês mas Deus o livro mas Deus o livro não tem tão nas mãos de Deus Deus não na minha você não tá perdido então eu vou mandar um abraço também o dado, o dado tá ligadinho nosso ex-baterista lá, né do Geração 3 gente, pra quem não conhece o dado é uma peça assim, ó uma pessoa que Deus o livro eu não tenho palavras entendeu eu vou ficar falando esse homem aqui a noite toda Deus o livro se tu chamar o homem agora aqui dizer dado desce socorrer nós o homem vem se tu dizer pra ele vem tomar um trago ele vem Deus o livro vem correndo desce a serra correndo vai ser papai vai ser papai que Deus abençoe nossa amiga Josi patroa amiga Daiane também tá assistindo a gente tá nas terras o Josi tá no Lagão isso, ela não pôde descer alô Lagão alô cidade do Lagão cidade vizinha da minha cidade lá do Segredo abraço pro pessoal do Segredo abraço pros meus colegas do Hospital São João Evangelista de Sobradinho tem Segredo que estão ligadinho na live tem um pedido especial aqui, negão e esse é pra ti o homem se apaixonou ué não, é o seguinte ó o Macalister Pérez vocalista do do Grupo Safira lá da cruzada do Ramo Eventos ele disse assim pra mim se o vocalista não me mandar um abraço eu saio da live então tá aí ó Macalister Pérez Macalister Pérez é nosso editor da página de Canônio com as bandas tá ligadinho né vai sair aí é um cara que trabalha com fine gráfico é o cara que vai nós vamos fazer uma parceria grande aí com a geração 3 né e o homem tá ligado a Grace Garcia o Alex da Molinha enfim se nós vamos falar todo mundo que tá aí com nós Deus do livro então nós vamos pra música né o que que vamos tocar agora gente vamos fazer o seguinte mandar um grande abraço especial a toda a galera do Rainha Musical vou contar uma história rapidinho pra vocês pra quem não sabe geração 3 tem 5 anos e o primeiro bailão nosso foi com nós e o Rainha em Rio Pardo gente ok nosso amigo Cláudio Bastos foi o cara que deu a primeira oportunidade pra gente né todo o pessoal de Rio Pardo que nos receberam muito bem sempre nos recebe até hoje se Deus quiser a gente vai voltar um abraço também desculpa ter cortado aí cara mandar um abraço também o pessoal do Lagoãozinho tá ligado no geração 3 né infelizmente aí devido a pandemia aí eu tô dizendo o seguinte eu acho que volta antes de setembro então se voltar antes de setembro dia lá ou setembro que seja dia 12 de outubro nós temos lá na terra do Lagoãozinho de novo um ano depois se Deus quiser se Deus quiser o pessoal da Jaguar Igor e Zada vamos tudo pra lá do Lagoãozinho terra que receberam a banda geração 3 decoração né então vamos lá fazer um festão de novo tá bom pessoal abraço pra comunidade do Lagoãozinho gente rapidinho iluminador que tá ali fora aqui entendeu vem cá Matheusinho vem cá chega aí meu irmão esse aqui é o responsável gente pela iluminação da banda pra quem não sabe iluminação do G3 tá aqui ó nosso amigo Matheus hoje ele é um militar ê aquele abraço aí Deus alegría ok ê não capaz galera um abraço especial nosso amigo do Calmon como é o nome do irmão dele mesmo Léo Soares Léo Soares aquele abraço especial ok com certeza vai tá saindo a música do Léo Soares aí é um pouquinho galera do Calmon aquele abraço especial pessoal de novo Cabrains para da esquina ô alô Adriel tamo junto tchau meu irmão tive o privilégio de estar com certeza há uns dias atrás com essa turma aí obrigado pela recepção de coração para quem não sabe esse aqui é o nosso batera seca grande batera seca Igor Carvalho temos outro misturado galera vamos apresentar toda a banda então com certeza aqui o meu lado direito é o lado direito esse aqui é isso mesmo falou Roberto Schultz pra quem não conhece Abreu desde os oito anos dedicado aos tecladinhos desses coisa brava e aqui do meu lado meu nego velho meu irmão meu gurizinho José Al Carvalho popular João gente pra quem pra quem acha que a gente fez aula de canto né não fizemos não gente foi Deus que nos ensinou e o pouquinho que eu sei cantar eu mereço esse cara capaz meu velho temos outro misturado ok bora cantar então olá o Marco Schultz proprietário da banda eu não posso dizer eu não posso dizer eu não posso dizer mas ele me metido quase que eu perdi meu emprego tá aqui ele aqui ó carne cerveza sopa aqui é o outro proprietário da banda Ronei Herz aquele abraço especial agro passa sete fazendo a festa junto com a gente aí falou galera Maurinho pode chamar o mototaxi bora vem comigo assim então peraí onde você está indo toda arrumada que se matou que se matou vermelho e as unhas pitadas que se matou a gente eu não posso dizer eu tô desconfiado que você tem ouro ontem à noite me contaram e eu fiquei louco responde não se trombeta na vida dos outros não sei quem é mocinho nem quem é bandido assim que um mês atrás eu era seu marido isso não conta né isso não conta né isso não conta né maldito foi aquele dia que eu peguei meu carro e no sinal vermelho eu olhei pro lado você buscou pra mim eu busquei pra você aquele mototaxi veio me traz o seu nome e deu seu endereço e seu telefone assim eu descobri como é que chora o homem não sei quem é mocinho nem quem é bandido assim que um mês atrás eu era seu marido isso não conta né isso não conta né isso não conta né maldito foi aquele dia que eu peguei meu carro e no sinal vermelho eu olhei pro lado você buscou pra mim eu busquei pra você aquele mototaxi veio me traz o seu nome me deu seu endereço e seu telefone assim eu descobri como é que chora o homem maldito foi aquele dia que eu peguei meu carro e no sinal vermelho eu olhei pro lado você descobriu e eu busquei pra você aquele mototaxi veio me traz o seu nome me deu seu endereço e seu telefone assim eu descobri como é que chora o homem alô flor da serra moçada vem de nada adianta eu ficar lamentando se ela for embora é a hora já tava acabando sofrer de amor eu vou mas morrer de amor bom não não eu não eu vou de parima só pra dialogar com a boemia pra que olhar a hora se eu sei que vai clarear o dia prefiro ser um cachaceiro ou que um homem de família e lá vou eu me afogar de novo nessa recaída lutando pra encontrar uma saída assim eu vou bebendo pra esquecer você 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 e lá vou eu me afogar de novo nessa madrugada carçom traz meia dúvida deselada daqui a mais tá difícil então eu vou beber e se eu de garcia tamo junto em parará papararará parará papararará parará papararará geração é eu vou de parima só pra dialogar com a boemia pra quem olhar a hora se eu sei que vai clarear o dia prefiro ser um cachaceiro ou que um homem tem algum cachaceiro para cantar quer a gente e lá vou eu me afogar de novo nessa recaída lutando pra encontrar uma saída assim eu vou bebendo pra esquecer você 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 e lá vou eu me afogar de novo nessa madrugada caçom traz meia dúvida deselada se acaba tá difícil então eu vou beber vou beber salve salve san francisco será que não dizer que fica ainda ali eu quero te dizer que você é a garota mais linda que eu pude ter quero ouvir com nossos momentos arquivados dentro da memória eu tenho certeza hoje em três é a nossa história eu só liguei porque ouvi dizer que você não consegue me esquecer sei que aí dentro ainda existe amor volta correndo volta por favor vou te amar nada vai impedir e dessa vez eu vou até o fim você é minha estrela a brilhar o nosso amor tem que continuar vou te amar vou te amar a gente ama você valeu galera tenho certeza que lá em casa aonde você estiver vão estar cantando essa canção junto com a gente assim ó Lavínia essa é pra ti caminhonete branca é o nome dela tá chegando assim alô meu povo não posso esquecer o roco maldito da caminhonete branca que eu nem me secar o tendeo da caixão rara festejando a bomba sem qualquer fim de tal eles terem me avisar o coração ferido cortado de esporte cercado de lembrança de rede a noção aqui nessa campanha tudo é saudade o pião foi dobado pela tal de paixão vou vender a fazenda não quero mais saber o taparão é bem longe pra outro país eu vou vender meu gado até os cavalos que não posso ter no braço quem eu sempre quis no pé de pião descreveu meu nome eu mandei derrubar e pesou pra fogueira a salva se proclaga mas a dor não passa que eu uso o nome meio da fumaça lembranças que ficaram na última vez e a moraíra fez eu acreditar a caminhonete branca cruzou o patabou vai se perder no mundo e nunca mais voltar não posso esquecer o roco maldito da cabela de branca que eu nem vi secar o teteu da cachorrana que esteja da volta sem qualquer fim de tarde sem nem me avisar fora do ferido cortado de esfora cercado de lembrança de rede no chão aqui nessa campanha todo é saudade o pião foi domado pela tal de paixão vou vender a fazenda não quero mais saber montar para bem longe pra outro país eu vou vender meu gado até os cavalos se não posso ter no braço quem eu sempre quis no pé de pião descreveu meu nome eu mandei derrubar e pesou pra fogueira a salva se propaga mas a dor não passa encerro o seu rosto em meio da fumaça lembranças que ficaram na última vez e a bora e a peste eu acreditar caminhonete branca cruzou o patabouro mas se perder no mundo nunca vai voltar vou vender a fazenda vou vender a fazenda não quero mais saber montar para bem longe pra outro país eu vou vender meu gado até os cavalos se não posso ter no braço quem eu sempre quis no pé de pião descreveu meu nome eu mandei derrubar e pesou pra fogueira a salva se propaga mas a dor não passa me derrubar garota em meio da fumaça lembranças que ficaram na última vez e a bora e a peste eu acreditar a caminhonete branca cruzou o patabouro vai se perder no mundo e nunca vai voltar só pode ter no risco esquecendo o maldito da caminhonete branca que eu nem vi cegar galera, tenho certeza só pra deixar tudo claro, gente o que a gente tá fazendo aqui é 100% ao vivo não é 100%, é 200% ao vivo ok? quem quiser doar o asilo lá o número tá na tela ele tá aparecendo ali falou? pode ter certeza disso? vou arriscar perder meu emprego agora isso? tá galera quem é pai quem é mãe sabe do que que eu tô falando falou? pode ter certeza disso? Cebola essa é pra ti tu pediu e tu vai ser atendido agora falou? sorriso lindo é o nome dela quem era eu antes de você cegar quem era eu antes de saber o que é o amor e você me mostrou que tudo é pra você o sonho já não é mais meu ir na TV só tem desenho animado eu assistindo eu assistindo do seu lado quem diria que o amor infinito cabia num abraço foi noite pra você na minha vida e hoje sei que sem você sou nada o anjo me sorriso me esperando na porta de casa o anjo aprendendo a caminhar porque não tem mais asas me diz quem é que não desaba quem era eu antes de você cegar quem era eu antes de saber o que é o amor e você me mostrou que tudo é pra você o sonho já não é mais meu ir na TV só tem desenho animado eu assistindo do seu lado quem diria que o amor infinito cabia num abraço o anjo que foi você na minha vida e hoje sei que sem você sou nada um pequeno sorriso me esperando na porta de casa o anjo que foi você na minha vida e hoje sei que sem você sou nada o anjo aprendendo a caminhar porque não tem mais asas me diz quem é que não desaba quem é pai, quem é mãe? sabe o que eu tô falando? nossos anjos, os nossos filhos Cecílio vai te amar mas o anjo que foi você na minha vida e hoje sei que sem você sou nada um pequeno sorriso me esperando na porta de casa quando o anjo que foi você na minha vida e hoje sei que sem você sou nada um anjo aprendendo a caminhar porque não tem mais asas me diz quem é que não desaba oh, maravilha galera desculpa qualquer coisa mas é de coração pra ter certeza, ok? mais uma vez então quero lembrar, né galera quem quiser doar só chamar aí falou? isso? galera do Recanto da Vida fica aquele abraço especial do Geração 3 semana que vem, né Marquinhos a gente vai tá entregando as doações lá sábado, né? perdão? sábado, sábado isso logo mais amanhã a gente vai tá entregando no próximo sábado beleza isso aí, sou de bola galera obrigado a presença e o carinho de todos falou? pra quem não conhece gente esse aqui é o dono do estúdio entendeu? estúdio São Carlos seja bem-vindo que prazer que satisfação pra mim da SC Live produtora São Carlos lá é a banda e a SC é aqui então é o meu estúdio se não me engano já tocou no sítio Raio de Luz várias vezes ou não? não, não toquei ainda como é que é o nome dela lá ainda? Cristina não nos acertamos em questões ela deve estar vendo a gente agora então é um prazer e satisfação em receber vocês da banda Geração 3 da cidade de Candelária qual tem um amor muito grande e sempre digo que eu tenho um amor muito grande por Candelária que meu pai é de lá meu pai nasceu lá meu falecido pai então eu tenho um carinho muito enorme quando a gente ia pra lá a gente passava ali meu pai sempre dizia ali naquele local eu nasci sabe? então isso ficou marcado pra mim e Candelária todas as vezes que eu vou pra visitar os parentes lá eu me emociono e sinto muita falta do meu pai então é algo assim mas mudando de assunto é uma satisfação que a Ana já disse pra mim e pra vocês em receber vocês aqui na SC Live Produtora queria agradecer ao Marcos em acreditar no nosso trabalho tivemos alguns problemas técnicos no início mas como é tudo ao vivo e tudo depende de internet e computador teve um atraso deu um probleminha na batera mas tudo a gente resolve a gente está aqui como dá no bailão é como no bailão furou a pele vai lá e remendamos aqui foi a mesma coisa então ah parou o pedal parou parou trancou alguma coisa vai trancar pode trancar pode não trancar então a gente está aí pra tentar resolver os problemas ao vivo por isso é ao vivo isso que é uma live as pessoas estão em casa vendo vocês deitado na cama sentado no sofá ou nos bares com certeza com certeza a família eu não sei se os bares estão abertos lá em Candelária não tem uma coisa aberta o pessoal deve se reunir né cara pra ver né apesar de em agudo que legal que legal a gente fez a festa na virada do ano lá isso aí Marquinhos foi né na virada de 31 dia 1º geração 3 tocou lá ebraim aquele abraço especial obrigado por acreditar no nosso trabalho rapidinho estamos voltando eu gostaria de falar um pouco dos meus apoiadores porque nessa época de pandemia não dá pra fazer muito investimento não cara a gente tem que dar um passo de cada vez e pedir ajuda pros colegas que estão parados e emprestar alguma coisa lá e de cá queria agradecer o Fábio da Alta Frequência que emprestou esses belíssimos microfones de altíssima qualidade que vocês estão cantando aí ele também tem o caminhão de frete quem quiser fazer um frete em Veracruz até peguei o número dele aqui com certeza o rapaz tá tirando pra tudo que é lado né vende o peixe dele aí com certeza o Fábio da Alta Frequência assim que voltar pode contratar ali também pra fazer as festas de 15 anos então mesmo o número aí pra quem quiser fazer um frete com ele 996-894340 996-894340 também a gente tem uma parceria com a Luxtel Internet se não fosse a Luxtel Internet pessoal eu não estaria conseguindo enviar esse link essa qualidade de imagem de som pra quem está em casa nesse momento os rapazes aí se prontificaram em botar um link muito top de upload pra mim poder enviar com muita qualidade o que eu estou fazendo aqui na minha produtora em meu estúdio com certeza a qualidade de internet fibra e rádio e a Luxtel Internet atua nas cidades de Veracruz Rio Pardo em Cruzilhada e Candelária show de bola tá muito bom e Candelária e Santa Cruz do Sul se eu não me engano eles já estão com um link de 200 mega eu estou usando 150 aqui hoje tá perfeito 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 a metade é de up pra mim poder mandar né então o que importa não muito pra mim é o mega mas é o upload pra enviar isso aqui pra fora né então a Luxtel internet que eu sempre venho a dizer está na cidade de Candelária é uma excelente opção pra quem quer ter uma internet de altíssima qualidade Luxtel é isso? Luxtel Internet um abraço especial galera Luxtel então Candelária fazendo a vida LS Informática Agilidade e Qualidade Assistência Técnica e Computadores LS Informática deu aquele up no meu computador aí prestou alguns cabos de HDMI pra fazer os monitores funcionar aqui lá dentro então é o pessoal que eu preciso de alguma coisa eu vou lá e pego né um grande abraço ao Leonel da LS Informática pode procurar aí ele é de Veracruz telefone de contato 37181669 um outro parceiro aí que me emprestou uma placa de som me emprestou alguns cabos de microfone pra fazer é MVB Instrumentos Musicais que também está com uma grande promoção em seu site 12 vezes sem juros e diretamente também na loja no cartão em 12 vezes sem juros aquele músico que precisa fazer um investimento agora acho que agora é o momento de fazer é realmente a pele nova pra bateria pro Marcos e pro nosso colega que tem que comprar lá na MVB Instrumentos Musicais passem 12 vezes no boleto no boleto não no cartão no cartão eles fazem pra vocês dá pra comprar toda a pele da bateria e tirar aquele som Marcos o site da MVB é mvbmusic.com.br o telefone watts 995555724 o pessoal que quiser comprar até 150 reais na região de Santa Cruz e Veracruz paga 10 reais de frete pra entregar o que você precisar arrebentou as cordas do violão não quer em Santa Cruz vai gastar um monte pra ir de carro liga pro Matias o Matias manda pra ti ou entra no site dele lá que ele manda pra vocês aqui acima de 150 reais não paga frete Santa Cruz e Veracruz era esses os meus apoiadores eu gostaria de dizer agradecendo a banda geração 3 de Candelária muito obrigado a primeira banda completa que está fazendo live aqui só temos a agradecer a gente teve duplas quarteto os trios então a gente começou fazendo devagarito e agora dá pra ver que dá pra fazer a banda estamos aqui um pouco amontoado mas não tem problema está bem arejado o local isso é o mais importante com esse problema todo que a gente tem aí e bom agora vamos deixar de conversa então tá então Diomedes fica à vontade pode ficar com o microfone aí bom nós vamos agora então para os nossos apoiadores como eu disse antes se não fossem eles nós não estávamos estávamos aqui também agradecer meus administradores a Graça e o Alex lá em Santa Maria da página de carona com as bandas estamos aí com 45 mil seguidores né vamos lá então chegou inverno gurizada né vamos tem que comprar roupa das crianças temos que comprar uns casacos umas carças aí né e onde é que nós temos que ir lojas casarão verde né casarão verde melhor preço da região né qualidade história o atendimento o pessoal lá e vou te dizer o seguinte desde que eu me conheço por gente eu vejo falar da casarão verde então é sinal que o negócio lá é bom demais posto esquinão tu quer melhor combustível lá para dar as banhinhas na cidade lá Márcio Bataiola é o nome dele aquele abraço especial isso patrocinou a gasolina para nós para nós vir aqui então assim quer dar uma bandinha na cidade lá só se for sorteiro com certeza esse negócio se for casado só se for canegavé senão não e o bom que o posto fica no centro mas homem na esquina no centrão da Candelária tu quer ver o ponto tu quer ir lá olhar um futebol agora não está tendo mas quando voltar de novo quer comer o lanchinho posto esquinão quer tomar uma cerveja gelada posto esquinão né isso aí então vamos lá o Silva Lanches ô rapaz né esse cara aqui é o meu colega da Beira Rio pessoal da Beira Rio tamo junto misturado Silva Lanches o cara é top abraço Everton Deus abençoe viu galera tenho certeza galera de Santa Catarina nos assistindo aquele abraço especial Aline Moura meu amigo como é que eu nomeia ele Carlos fazendo a festa com a gente isso aí domingo e o nome do Salão de Beleza em breve está inaugurando em Candelária nos apoiou aí a Gata Linda vai ser sucesso alô mulherada vocês querem ficar bonita vamos para a Gata Linda é o nome certo ok falou é um abraço pessoal do Sobradinho também tem um cara ô Deus o livro se eu não mandar um abraço para ele eu chego segunda-feira no serviço eu apanho é o meu amigo Ed né o cara do Raio X lá da Clínica Sour lá do Torre Sour a Gurizada lá da Clínica Sour do Raio X lá o Ed cara meu bruxo meu parceiro domingo que vem Gurizada até eu vou fazer o convite eu vou fazer o convite ao vivo para vocês eu convido vocês para uma mega live vai ter o Boteco de Carona com as bandas domingo né e a gente vai estar junto olha aqui ó vamos beber com certeza só que assim ó vocês só vão beber se vocês chegarem lá com autorização escrita da patroa senão não senão depois que apanha sou eu né e eu também vou ter que ver com a patroa se ela libera né recadinho ligeirinho aqui ó legal vamos olhar pra cá senhora pede pra tu peça pra mim pede pra tu deixa patroa deixa deixa alô Jânio posso posso subir isso aí então te amo né então tá vamos lá então o salão gigante coisa assim ó deixa eu vender meu peixe ligeiro nega a gente briga mas eu te amo tu mora aqui com certeza Isa ele tá fazendo isso porque se ele não fizer isso aí agora ele não entra em casa depois né não nós temos aí tem mais um patrocinador homem é grande homem do céu tu tá louco o Wagner Beer né também tá ligadinho com nós aí nosso patrocinador açougue que bifão domingo o patrão aqui vai pagar carne açougue que bifão né salão gigante de santa cruz funilaria al rodrigo do sorvete arena puntel lá do nosso amigo hebraim tá lá com telão lá metendo ceva com a gurizada dj michael rangel raspadinha estrela da sorte salão de beleza gata linda de candelária e g3 sonorizações é isso aí então gurizada essa live é beneficente vou pedir pra vocês vamos doar né nossos amigos lá do asilo né um real cinco real alimento dez vinte centavos enfim tudo bem vindo agasalhos enfim né tá chegando o inverno isso o número tá aparecendo na tela ali pode ligar direto pra lá se tu não tem se tu não tem em casa lá e quer gastar vai lá na casarão verde compra uma blusa compra uma calça lá toda né já ajuda os nossos amigos lá gente mandar um grande abraço especial pro meu amigo Ezequiel de Guaporé tá curtindo a nós curtindo a nossa live alô Vanessa Machado tamo junto casal mais lindo que eu conheci já na minha vida ok mais uma vez então José um abraço especial pro seu amigo Adriel do Bar da Esquina fazendo a festa ok alô Juan temos junto e misturado meu velho segunda-feira é nóis falou um abraço especial o meu vocalista eu quero saber uma coisa de vocês agora sai eu quero perguntar pra vocês se sai uma música apaixonada do Calmon que é pra mim mandar pra minha negava que tá lá em casa agora duas vidas e um só coração sai a próxima a próxima é Calmon só não vou dizer assim só assim ó não vou dizer que é duas vidas e só corações mas é do Calmon pode ter certeza e ela vai gostar não é pra ela tá lá o ouvido tá pra ela pra minha filha um abraço pra vocês minhas lindas beleza tão olhando nós aí e elas são fãs da geração 3D daquela vez do baile não posso esquecer de mandar um abraço especial a família Kassburg de Cachoeira do Sul fazendo a festa com a gente aí ok vamos na música então vamos que vamos nesse trancão Galdera assim ei Gaiteiro segura tudo que eu não gostei segura tudo aí que eu não gostei esse Gaiteiro acho que até tá com fome rapaz que isso tio olha aqui omb será? eu não sei esse homem vive com o problema na fome aê rapaz agora vai agora vai que o batera tá transtornado o homem eu vou lançar fantango tem galpão coisa melhor que tem que se alegra o coração mas eu vou lançar dançar fantango tem galpão coisa melhor que tem que se alegra o coração mas o fantango só fica animado quando sai a dor alice vai todo mundo pra sala barato ninguém resiste mas o fantango só fica animado quando sai a dor alice vai todo mundo vou pra sala barato para dormir ninguém resiste vou convidar uma morena parceira dessa dançadeira que a gente nota para dançar comigo a noite inteira pra tirar da feira da sola da bota convidar convidar uma morena parceira nessa dançadeira que a gente nota para dançar comigo a noite inteira pra tirar da feira da sola da bota esse é o fantango bom vai até de madrugada só pra fazer as tinoca ficar bem apaixonada e nós saímos cantando levantando o fantango da estrada mas eu vou eu vou a dançar o fantango de calvão pois a melhor que tem se alegra o coração mas eu vou eu vou a dançar o fantango de calvão pois a melhor que tem se alegra o coração mas o fantango só fica animado quando o teador ali se vê vai todo mundo pra sala barato ninguém resiste mas o fantango o sol fica animado quando sai a dor ali se vê vai todo mundo pra sala barato ninguém comigo vou convidar uma murina parceira dessa dançadeira que a gente nota para dançar comigo a noite inteira pra tirar da feira da sola da bota vou convidar uma murina parceira dessa dançadeira que a gente nota para dançar comigo a noite inteira para tirar da feira da sola da bota esse é o fantango bom vai até de madrugada só pra fazer dar citoca ficar bem apaixonada e nós saímos cantando levantando fora a estrada só a minha batera só a minha batera segura tudo só a minha batera cem por cento ao vivo é disso que o velho gosta galera pode ter certeza que o velho gosta eu sou minha distância nascido lá no galpão e aprendi desde criança a honra da tradição meu pai era um gaúcho que nunca conheceu o urso mas ele veio focado em fim e quando alguém perguntava o que ele mais gostava o velho dizia assim alô sorrasco, bolso e marrom bandego, trago e mulher é disso que o velho gosta é isso que o velho quer sorrasco, bolso e marrom bandego, trago e mulher é disso que o velho gosta é isso que o velho quer é isso que o velho quer era safonero era safonero era safonero era safonero virou safonero é só a gaita agora só o chorinho da gaita assim ó coisa linda Alô, Léo Soares, essa é pra ti, meu velho Só pra ver assim Pra minha patroa, tá lá em casa Minha patroa Marlise, tá, te amo Tá ligadinha em mim A patroa é brava, rapaz, mas também, ó Se ela não fosse brava, nós não andava na linha, né Então nós estamos andando na linha Porque a patroa é brava, tá lá em casa cuidando nós Minha filha, Kelly, meu pai te ama, tá bom Pai também é enjoado, nojento Mas o pai te ama, tá bom É, como eu digo, né, gente Filho, é tudo de bom pra gente Quero deixar um abração especial pra minhas Três filhas Maria Lúcia, pai te ama Rayane, pai te ama Lavínia, também te amo, ok? Minha filha é postiça, mas tu mora aqui Pode ter certeza Falou, minha filhota? O Sesc Amor! Sentado aqui, de novo nessa mesa O limão e o coração e um copo de servida Pensei que eu era o único desesperado Até eu ouvir o cara sentado na mesa ao lado Enquanto eu virava o copo de cerveja Ele secava o litro Por coincidência ele falou o nome conhecido Agora descobri Com quem ela ficava Quando não estava comigo Parceiro, você era o namorado Eu era o picante Pode descer mais uma Porque nesse instante Ela está nos braços De um terceiro amante Você era o namorado Eu era o picante Pode descer mais uma Porque nesse instante Ela está nos braços De um terceiro amante Alô, G3! Oh, meu Deus! Musical Calmão! Sentado aqui, de novo nessa mesa O limão e o coração e um copo de servida Pensei que eu era o único desesperado Até eu ouvir o cara sentado na mesa ao lado Enquanto eu virava o copo de cerveja Ele secava o litro Por coincidência ele falou o nome conhecido Agora descobri Com quem ela ficava Quando não estava comigo Parceiro, você era o namorado Eu era o picante Pode descer mais uma Porque nesse instante Ela está nos braços De um terceiro amante Você era o namorado Eu era o picante Pode descer mais uma Porque nesse instante Ela está nos braços De um terceiro amante Você era o namorado Eu era o picante Pode descer mais uma Porque nesse instante Ela está nos braços De um terceiro amante Pode descer mais uma De carona com as bandas Essa aqui é a nossa canção Mandar um grande abraço especial Para o nosso amigo Paulinho Leandro Silva Aquele abraço especial Que cedeu a letra dessa música aí Compositor Não posso esquecer De deixar de lado também Nosso amigo Lothar Júnior Aquele abraço O que a gente faz É simples É autêntico Mas é de coração Ok? G3 na veia E é 100% ao vivo Falou? Você me traz um tempo bom Um dia mais Você me traz um tempo bom És minha paz Sinto o vento me tocar Peço os olhos pra sentir Imaginando os seus carinhos A me possuir De repente o sol se foi E a lua não vai vir Eu sozinho nessa noite Sem você perto de mim Mas quando você chegar As luzes vão embora O sol brilha A lua vem É felicidade agora Eu sei O tempo vai passando O desejo aumentando Dá vontade de te amar Eu sei O tempo vai passando O desejo aumentando Dá vontade de te amar Você me traz um tempo bom No dia mais Você me traz um tempo bom És minha paz É a Coimias do Brasil Que chamo ele Pra cantar comigo Meu amigo Meu irmão José Oh, André Alô, meu amigo Paulinho Vamos juntos Mas quando você chega As luzes vão embora O sol brilha A lua vem É felicidade agora Eu sei O tempo vai passando O desejo aumentando A vontade de te amar Eu sei O tempo vai passando O desejo aumentando A vontade de te amar Você me traz um tempo bom Um dia mais Você me traz um tempo bom És minha paz Alô, nega! Você me traz um tempo bom Um dia mais Você me traz um tempo bom És minha fã Dá-me mais sucesso! Chora, corjona, que alguém já me falou Dançar é bom E vou dançar e não sou Toca-se o dedo No teclado E puxa o bode Até não vai Não presta pra fazer show Sabe, corjona, que alguém já me falou Dançar é bom E vou dançar e não sou Toca-se o dedo No teclado E puxa o bode Até não vai Não presta pra fazer show Caramba, que pai, ele bom Olha a mulherada Que vem aí Pra escolher, ninguém fica sem namorada Uma vez sonar Que é pra nós se decidir Eu vim pro Acosta-Berra A reserva mulher Eu tô a fim de casar Hoje saiu do salão bem aviçado Meio casado É ter um bando, né lá! Olha o batom Vinte e quatro horas G3 ao vivo Tira esse batom Se quiser me beijar Da outra vez eu quase me danei Quando cheguei em casa Com lábios vermelhos A minha mãe pensou que eu virei Morito, tira esse batom Se quiser me beijar Da outra vez eu quase me danei Quando cheguei em casa Com lábios vermelhos A minha mãe pensou que eu virei Babai falou Meu Deus do céu, o que que é isso? Te criei pra ser um homem Agora tu virou menino Falei pra ela Tudo o que me aconteceu Mas ela tá desconfiada Nem ela sabe que eu abriu Por isso eu tirei esse batom Se quiser me beijar Da outra vez eu quase me danei Quando cheguei em casa Com lábios vermelhos A minha mãe pensou que eu virei Quero penetrar no seu corpo Ser dono do seu coração Quero ter você de novo Essa noite de paixão Quero te queimar com meu fogo Vou te derreter de amor Quero ter você de novo Essa noite de amor Que coisinha linda Quando ela sai Família e saia É tomara que caia Meu sangue esquenta Sobe a pressão E sempre aguenta O tal do coração Que coisinha linda Quando ela sai Família e saia É tomara que caia Meu sangue esquenta Sobe a pressão E sempre aguenta O tal do coração Meu amigo Paulinho Vamos pegar aquele barquinho do amor Bora lá Os certos atuais Alô Paulinho Dio Contigo no meu Existe o sol Existe o mar Existe o G3 Só pra te amar Navegando nas ondas do mar Eu vou Meu destino Eu vou seguir No meu bar Que eu vou Cantando Amor Eu sento Dormir Do azul Do céu Verde o sol Brilha Pensamentos Vão pro ar Só você Só você Que eu sei amar Vai meu barco A navegar Vai meu barco A navegar Nem o frio Nem o vento Me faz parar Meu destino É navegar Eu só sei Que estarei feliz Meu bem Quando em terra Eu pisa Do azul Do céu O meio O sol Brilha Pensamentos Vão pro ar Só você Só você Que eu sei amar Vai meu barco A navegar Vai meu barco A navegar O azul Do céu O azul O azul O azul O azul O azul O azul Vão pro ar Só você, só você Que eu sei amar Vai meu barco Pra navegar Vai meu barco Pra navegar Vai meu barco Vai Vai meu barco Vai 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 meu barco Pra navegar Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento A insistir E eu não dormi sem falar Contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo Dos momentos que felizes Nós passamos Que morrer Irá morrer junto comigo E ao dormir Sozinha É se ver em seus lençóis Abraça o travesseiro E vença em nós A impressão irá sentir O meu calor Agora já te ouvi Passo sonhar E tira suas mãos Da minha vaga Perdendo a mais Desse amor Como pode O nosso ensino Como nós De virar assim Eu louco por você E você por mim E agora Tão distante Sem amor A dormir E sonho Com as doidas No paraíso E montadas Caminhando pro infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir E ao dormir Sozinha É se ver em seus lençóis Abraça o travesseiro E vença em nós A impressão irá sentir O meu calor Agora já te ouvir Agora já te ouvir Posso sonhar Sentir as suas mãos Da minha vaga E vendo a paz Desse amor Beleza, beleza Galera que tá aí em casa Assistindo Aquele abraço especial Do G3 Ok? Sol de bola Não esquece, né galera Quem quiser doar É só Entrar em contato Com o Benquim Marquinhos Tá aparecendo o número Aqui no cantinho da tela Tá ali? No cantinho da tela ali? Sim, com certeza Sol de bola então Falou? Sucesso Os federais Vem comigo Fala o que passou De recuo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer viver Tem muito de nós Tem muito de nós Aí dentro de você Fala que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer viver Tem geração 3 Aí dentro de você Segue a vida com o outro Pensando em mim Sigo com o outro Na vida Pensando em ti Saiba que te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Oh, 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 oh Olha mais sucesso Alguém me disse que você falou E essa graça tem pena de mim Que não me ama Que o nosso caso Já chegou ao fim E o telefone Não atende mais E pra você Agora tanto vai Se é verdade Que você não quer Responda se quiser É que liga no meio Da noite E diz que está sozinha Quem é que do seu braço Fala que é sopinha História de emoção Na hora do prazer O que será que você não assume Que eu sou seu homem Porque o tempo todo Fala no meu amor Confessa que você Não sabe me esquecer E lá na vez Você é em mim Está fundindo da verdade Parece que tem medo Da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim E lá na vez A boca que me beija A boca que me apedreja Me deite em minha cama E foi bem de fama Diz que não me quer A vida atrás de mim Bora aproveitar Pra se roscar gostoso Tchê, 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 tchê Quando me perdi na solidão Só você apareceu Me deu a mão Foi complicado Não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Alibir se continuar Sabendo disso É um caso antigo Amor proibido Eu e você Ai, eu nem sei o rosto Que tem sabor a acontecer A gente quebra tudo E fica junto pra valer É uma loucura É uma loucura É uma loucura Amar você Para a gente Que tem voz Que tem sabor a acontecer A gente quebra tudo E fica junto pra valer É uma loucura É uma loucura Amar você Amar você Amar você Quero ouvir Que vagabundo ama Que tu me sente falta Que toma cara e também Toma gaia Que vagabundo chora Que vagabundo ama Galera que tá em casa Filho abraço E toma cara e também Toma gaia Que vagabundo chora Oh, mano Que a vida batendo Caridão tocando Agora eu me toquei Porque não tô com meu celular Porque não tô com meu celular Oh, mano Aqui quando ela chegou Aí eu cisco no meu olho Por causa dela Agora todo mundo sabe Que vagabundo chora Que vagabundo ama Que tu me sente falta Que toma cara e também Toma gaia Que vagabundo chora Que vagabundo ama Que tu me sente falta Que toma cara e também Toma gaia Que vagabundo chora É, amigo Paulinho Tu acha que vagabundo chora Coisa brava, gente Quer cantar comigo ou são ele Oh, mano O grave tá batendo Caridão tocando Agora eu me toquei Porque não tô com meu celular Porque não tô com meu celular Oh, mano Aqui quando ela chegou Caiu um disco no meu olho Por causa dela Agora todo mundo sabe Que vagabundo chora Que vagabundo ama Que tu me sente falta Que toma cara e também Toma gaia Que vagabundo chora Que vagabundo ama Que também sente falta Que toma cara e também Toma gaia Que vagabundo chora Que vagabundo ama Que vagabundo ama Que também sente falta Que toma cara e também Toma gaia Que vagabundo ama Que vagabundo ama Que também sente falta Que toma cara e também Toma gaia Que vagabundo chora Que vagabundo ama Que também sente falta Que toma cara e também Toma gaia Que vagabundo chora Que vagabundo ama Que vagabundo ama Que vagabundo ama E vagabucho Ela estava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Vê se o outro já me olhava Como quem te tem E na frente do povo Num tuto de amor Peguei ela no braço E a gente se fechou E o mundo caído Um inconformado E dois doidos saídos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E a gente se fechou E o mundo caído Um inconformado E dois doidos saídos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E eles são outra me olhava Como quem te tem Vem cá E na frente do povo Num tuto de amor Peguei ela no braço E a gente se fechou E o mundo caído Um inconformado E dois doidos saídos Oh, maravilha What's ali, ó Tá aparecendo na telinha ali Falou? Isso é o Asilo Recanto da Vila de Candelária, gente Então, mais uma vez, quero agradecer A todos os cantores de banda Que nos deram aquela baita mão Fazendo aquela chamada maravilhosa Show de bola A todos os cantores de banda Então, brigadão mesmo, gente Sem comentários, ok? E De Carona com as Bandas Fazendo a festa com a gente Pra quem não sabe Esse aqui, ó Diomedes, Ster, Seulim Isso Proprietário do De Carona com as Bandas Bom, sem palavras Tu nos acompanha Sabe que a nossa humildade, né? Temo Nenhum A gente aí Trabalha mesmo Por amor à camisa, né? E vocês sabem como é que funciona isso Muitas vezes aí Estão na estrada Estragam o ônibus Estragam o instrumento Muitas vezes a gurizada Abre mão aí De muita coisa, né? E não é isso Que deixa de andar Nós também já passamos Por muitas dificuldades Na página aí Já temos Pra vocês terem uma ideia Os criadores da página De Carona com as Bandas Hoje não estão com nós Quem tá tocando o barco É eu, a Graça e o Alex Nós somos guerreiros A gente briga E um dá uma ideia E o outro dá outra, né? E nós estamos aí A gente trabalha É banda grande É banda pequena É conhecida Não conhecida Pra nós não importa Se tem ônibus Não tem Se é quatro eixos Pra nós não muda nada Então vamos lá Com nossos patrocinadores Então, gurizada Estão aí ajudando nós Casarão Verde Lojas Casarão Verde Se você Isso Lojas Casarão Verde Tá chegando o inverno A roupa das crianças A roupa nossa Pra nós também Um casaquinho Uma calça Vamos lá na loja Casarão Verde Melhor preço Qualidade Melhor preço Anos e anos de história Posto Esquinão Melhor combustível Lá no posto Esquinão Que fica bem dentro da cidade Inclusive, né? No Centrão Agora, lembrando que O Centro de Canelara mudou, né? Oi? O pessoal antes ficava Aqui perto da São João Aqui em cima Agora o pessoal fica Tudo lá embaixo Tudo reunido O pessoal que é da Bandida É carro Passa lá no posto Esquinão Silva Lanches O melhor lanche da cidade É no Silva Lanches Silva Lanches Deus, olhe Minha amiga Grace Tamo junto De coração Assistindo nós aí O açougue Que bifão Que é a melhor carne da cidade Pro domingo Pro sábado Pra de noite Pra quarta Inclusive, domingo Agora eu já vou lá Não, não Não, não Domingo Domingo agora nós temos Não é no outro É no outro, né? Tá certo Ah, não, não Ah, não Nesse Eu não sei Mas eu ouvi falar Que o patrão vai pagar a carne Nós vamos ter que cobrar Hein, Marcos? Ô Marcos Dá uma palinha pra galera Dá uma palinha Vamos passar aqui Pro nosso Ele não é muito Ele não é muito É o homem Ele é muito, né? Ele fica ali no baixo dele Isso aí O nosso amigo Roneita Aí também Nosso gaiteiro Então O Wagner Beer Que é a melhor cerveja da cidade Tu já passou lá no Wagner hoje? Tomou um latão, né? Hoje não Hoje não Tá bom, meu amigo Negão Fiquei sabendo que passou lá O Seco E tu, Seco Já foi lá hoje? Shopping Mais credo Então isso aí Salão gigante Homem do céu Tu pensa nas festas Que nós vai ali Rapaz Tem certeza Depois que eu voltar A galera do Gigante Vocês estão ligados em nós aí Nos patrocinaram Então assim, ó Vamos fazer uma parceria aí Primeiro baile Geração 3 Lá junto no Gigante O que tu acha? Hein, Marcos? É a ideia, né? Nós temos aí Ligou Ligou pro Geração 3 Botei uma caranga na estrada E vamos lá Não tem ruim Não tem ruim Não tem dia Não tem hora Oi? O número da banda O WhatsApp da banda Vai tá passando aqui na telinha Isso, isso Quer contratar Quer fazer doação Ligar pros guris lá Falar Ah, não sei quando é que vai ter baile Liga lá Acerta o preço E deixa E nós vamos lá Liberou as portas Homem do céu Se boa ver Abriu as portas Rapidinho aqui galera A gente pede desculpa A gente não lembrar de alguém Vou mandar um salve Um abraço Pra todos os donos de salões Proprietários de casas de show Que acompanhem a gente Entendeu? Os contratantes que mantêm Caçoeira do Sul Nosso amigo Proprietário do Salão Estrela Alzeri Alzeri Aquele abraço Minha grande amiga Aqui de Veracruz Nossa amiga Sandrinha Que sempre Traz a Geração 3 O Clube Central Galera de Veracruz Galera lá do Laguão também O pessoal do Laguão Que leva a Geração 3 Beleza galera Então Mais uma vez Quero agradecer Ao proprietário do Salão Aos nossos contratantes Que são Vários Graças a Deus A gente Começou Como se fosse uma brincadeira Mas graças a Deus Deu certo Vinha eu e o Ronei Hoje na estrada E o Ronei me contando A história de vocês Como é que Como é que começou Na verdade ele contou A história desde quando Ele começou Como é que foi Uma terminou A outra banda E como é que ele conheceu Sacurizada Gente fina Com certeza Muitas dificuldades Muitas dificuldades Express Todas unidas Passarela Passarela O pessoal está pedindo Passarela Ali na Ali na Banda Rosas Também fez a festa Com a gente Alô Nando Vamos juntos Um abraço especial Falou Nosso amigo Jorge Do clube Curva do Rio Em Cachoeira do Sul Um abraço especial Falou galera Entre outros São tantos né gente A gente pede perdão Pede desculpa Que o nosso tempo É meio limitado Vamos tocar então Vamos então Essa galera maravilhosa Vamos que vai Processo Portal Gaúcho Moçada Alô São Faneiro Bom O monte de volta Num trancão velho Rodangueiro E a sala lutada Que nem Formigueiro Nos quatro Cantos da sala Levanta a povadeira E o povo animado Dançando a vaneira Vamos de volta Num trancão velho Rodangueiro E a sala lutada Que nem Formigueiro Nos quatro Cantos da sala Levanta a povadeira E o povo animado Dançando a vaneira E vem que tem Pegada na vaneira Não temos preguiça Voltamos pra quebrar E vamos firme E vamos firme no tranco Monarca Batendo na marca Até o dia E a clareira E a clareira Acendei a alveira A sala cheia A aula incendeia Com vontade de tocar Cada sorriso Estampado no rosto É a viga cagaita velha Se abre com gosto E vamos ver tudo Vamos de volta Num trancão velho Rodangueiro E a sala lutada Que nem Formigueiro Nos quatro Cantos da sala Levanta a povadeira E o povo animado Dançando a vaneira Vamos de volta Num trancão velho Rodangueiro E a sala lutada Que nem Formigueiro Nos quatro Cantos da sala Levanta a povadeira E o povo animado Dançando a vaneira Alô, alô, do tigre Alô, marciano Tamozinho, vem Quem abraçou? Alô, cebola Quero ver tu queima o garrão Vamos de volta Num trancão velho Rodangueiro E a sala lutada Que nem Formigueiro Nos quatro Cantos da sala Levanta a povadeira E o povo animado Dançando a vaneira Vamos de volta Num trancão velho Rodangueiro E a sala lutada Que nem Formigueiro Nos quatro Cantos da sala Levanta a povadeira E o povo animado Dançando a vaneira E nem que tem De cada vaneira Não tem Mão preguiça Rodambo Vaguebra E vamos Firme No trancão Monarga Atendo Volta a marca Até o dia Aclarear Acenda É uma beira Rodangueiro E a sala lutada Que nem Formigueiro Nos quatro Cantos da sala Levanta a povadeira E o povo animado Dançando a vaneira E a certainly É a bola Então o povo animado A taxa Hoje é dia de Sorombo Lá no rancho da Tarena Já passei água de cheiro E das podas nas pereiras Vem e tá descendo a Lombo Se ouve o tiro e na espada Do portão ou da Tarena Compartar a noite inteira Até ao romper a aurora Quando eu entro no Sorombo Minha alma fica serena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena A Marequeira Morena lisa, morena Os olhos correm de ventreira Ai, não tem papai, não desce Ai, não tem papai, se desce Não dá o som da campanha Não tem papai, não tem a sombra Não tem papai, não tem papai Pois meu pai queira ou não queira Não vai sonhar no meu ombro Quando eu entro no Sorombo Minha alma fica serena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Meu amigo Paulinho Olha aquele fantasma em soledade Moçado assim Eu que me refiro Alegateiro, velho Olha a redação A cozinha por um lado Vamos queimar o garrão Vamos comigo assim Vamos moçar Lá, 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 lá pro meu ricão Vou fazer que soledade Na capela, no portão E nesse mundo chegadeiro Se é paixão, não vi no toque De cordona, já me alegra o coração E nesse mundo chegadeiro Se é paixão, não vi no toque De cordona, já me alegra o coração Tem mulher bem, a música nova, bem parceira Com a nova, vou pelo meio O café e o poupileteiro E lá de fora Tá pra onde ele odiaria Pra dançar com essas gorilhas No balanço da bandeira E lá de fora Tá pra onde ele odiaria Pra dançar com essas gorilhas No balanço da bandeira Arca fogo, gatilho Vamos moçar Lá, lá, lá pro meu ricão Quanto que soledade Na capela, no portão Fim de semana Sem gatilho Se a paixão não vi no toque de cordona já me alegra o coração E de semana e sem carteira Se a paixão não vi no toque de cordona já me alegra o coração Tem mulher feia, monta nova e bem costeira Com a nova poupa pelo peito, com a meia poupilanteira E lá de fora tá barulho e jojaria Pra dançar com essas gorilhas no balanço da bandeira E lá de fora tá barulho e jojaria Pra dançar com essas gorilhas no balanço da bandeira E tudo começou com meu velho pai Seu João Luiz Correia E o Pandeirinho do Tio Arim Judiado E até vou cantar mais um versinho assim Hoje eu gosto dos fãs, nem moro em campanha Tem que cantar mulher e canha, churrascar e cantoria Danço com a nova e com a meia a noite inteira No empalou na vaneira, vou até caralhar o dia Tem mulher feia, com a nova e com a meia a noite inteira No empalou na vaneira, vou até caralhar o dia Tem mulher feia, monta nova e bem costeira Com a nova poupa pelo peito, com a meia poupilanteira E lá de fora tá barulho e jojaria Pra dançar com essas gorilhas no balanço da bandeira E lá de fora tá barulho e jojaria Pra dançar com essas gorilhas no balanço da bandeira Vamos dançar Porque amanhã é sábado dia, moçana Vamos que vai Essa noite nesse baile eu quero me arrebentar Vou balasquei o doce do canso para botar Vamos entrar na madrugada só tocando um paneirão O garganteiro morre e desce o garrochão O garrochão é que tem fama por toda essa região E as mulheres dançadeiras me disputam pra dançar Mas é bem curto de pancão para mim é perfeição Vou longe escolher a dedo o meu par É dançar no pé A alegria no rosto É pelo alveuco Sempre disposto Assim é meu jeito Pra uma folia Final de semana é sábado dia É dançar no pé A alegria no rosto Tá pelo alveuco Sempre disposto Assim é meu jeito Pra uma folia Final de semana é sábado dia É dançar no pé A alegria no rosto Tá pelo alveuco Sempre disposto Assim é meu jeito Pra uma folia Final de semana é sábado dia É dançar no pé A alegria no rosto Tá pelo alveuco Sempre disposto Assim é meu jeito Pra uma folia Final de semana é sábado dia A alegria no rosto A alegria no rosto A alegria no rosto Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar onde estamos Não posso aceitar Eu me livre Nem te amar, mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando, mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar eu fico bobo Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Mas se vejo você Mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar onde estamos Não posso aceitar Não posso aceitar Não posso aceitar Eu me livre Te amar Mas eu te amo Te amo, mas viva fugir desse amor Eu quero Eu quero Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso aceitar Não posso aceitar Não posso aceitar Eu me livre Te amar Mas se eu te amo Valeu! Olha mais raça negra! G3 ao vivo! No começo era paixão O que a gente fez Mas o brilho desse amor Me prendeu de vez No começo era emoção Foi só prazer Foi só prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega O amor chega E faz morada Revolução por dentro É o frio da madrugada Sentimento que aquece E acalma O coração me ama É o frio da madrugada E perto de você Eu esqueço de tudo Só pra te amar Eu do seu beijo Eu do seu beijo Sou dono do mundo Sem você não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Sem você não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá O amor chega E que a managem Que ela fez comigo Fiquei com o coração E o fosso feliz O que aconteceu Até a bala perdida Tá tendo mais duro que eu Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só no mesmo meu celular Eu preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Bebi minha TV Quando eu bebo o meu celular Eu preciso ligar pra você Eu pebi minha bicicleta Galera, obrigado de coração a todos Que nos acompanharam até agora Tá chegando as últimas canções, é isso aí? Obrigado de coração a todos os apoiadores Que fizeram a festa com a gente Ok, Paulinho? Vamos fazer o seguinte Se toca essa mão Meu coração balança Hoje, só hoje não penso em nada Só penso em mim Saí decidido que não vou pensar nela Mas que ironia, já tô falando dela Hoje, só hoje eu saí sozinho E vou ligar no meu canto aqui nesse bar Pra me curar Tudo não ligar Pra vocês a voz marcante, hein? Mas de repente eu te escapado Estou pretoio na mesma lado Pedi uma canção Que é das mias do mundo Que é pra acabar com tudo Se toca essa bola Se toca essa bola e o coração balança De como cheio ainda tem esperança Que é das mias do mundo Se toca essa bola e o coração balança Meu amigo Paulinho Vou trazer aquele banho de rosas Você é sua mão nova Ele abraçou Alô, Mesa Alô, Mesa Vamos juntos Nosso amigo Geno Alô, Mesa Recebe sua mensagem Dizendo que quer me ver Tá morrendo de saudade Contas horas pra viver Tô sentindo que essa noite Está prometendo amor Pela palavra da mensagem Vai ser o encontro que a gente sonhou Essa noite de amor Vai marcar a nossa história Jantar à luz e velas Depois banho de rosas Preparei o meio do porto Pra gente brindar Meu corpo e seu corpo Trocando o carinho Já dá a se desistir E no calor de um beijo Sem pressa pra acabar A gente vai se amar Bora, sucesso! Ô! Qual é o frãozinho assim, vem? Sua boca é minha Ô, mina minha O que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Ô, mina minha O que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Ô, mina minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Ô, mina minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 boca minha Fáginas de carona com as bandas Obrigado por aposar nosso trabalho A todos que doaram Gente, obrigado, obrigado de coração, viu? Nosso amigo Fazendo a festa com a gente aí A todos os doadores A galera de Santa Catarina Fez a festa aí Fez aquela doação maravilhosa Aline, nosso amigo Carlos É o salão Agatha Linda, isso aí Obrigado de coração, viu gente? Entre todas as galera que fizeram a festa com a gente E quem eu esqueci ou quem não coube Por gentileza, aquele abraço Segura tudo, ok? Despedida é aquela assim, ó Camionete branca Vai ser o nome dela pra gente encerrar com chave de ouro Ei! Eu posso esquecer o rouco maldito Da camionete branca que eu nem me cega O teteu da cachorrada Pestejando a volta Sem qualquer fim de tarde Se irem me avisar Fora seu perigo cortado de esporte Cercado de lembranças de rédeas no chão Aqui nessa campanha todo é saltado O peão foi domado pela tal de paixão Quero ver! Vou perder a fazenda O peão foi domado pela tal de paixão que eu nem me cega O pé de pinhão e o peão, no pé de pinhão e no pé de pinhão que eu nem me cega No pé de pinhão ele escreveu meu nome Eu vou ter derrubar e fiz uma fogueira A chama se propaga, mas a dor não passa E cego os garotos em meio da fubata Lembranças que ficaram da última vez E a pura ainda fez eu acreditar A cabana de branca cruzou o pataboro Mas se perder no mundo nunca mais voltar Vou perder a fazenda, não quero mais saber Vou dar para bem longe pra outro país Eu vou perder meu carro até os cavalos E não posso ter no prato quem eu sempre quis No pé de pinhão ele escreveu meu nome Eu vou ter derrubar e fiz uma fogueira A chama se propaga, mas a dor não passa E cego os garotos em meio da fubata Lembranças que ficaram da última vez E a pura ainda fez eu acreditar A cabana de branca cruzou o pataboro Mas se perder no mundo nunca mais voltar Só faltam esquecer o roco maldito Na cabana de branca que eu nem vi cegar Valeu! E a pura ainda fez eu acreditar E a pura ainda fez eu acreditar E a pura ainda fez eu acreditar E aí 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 E aí